Vamos lá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horas você está vendo esse vídeo e vamos responder a seguinte questão, vale a pena treinar sozinho? Eu recebo essa pergunta praticamente todos os dias, porque muita gente vem fazer o combate online e às vezes não tem parceiro, que a gente recomenda ter parceiro, e eu vou responder da forma mais honesta possível. Quando você está falando em trocação, box, for contact, muay thai, aí realmente você vai perder muita coisa, porque você vai perder a ideia de reflexo, de defesa e tudo, mas defesa pessoal não é trocação. Se você bater primeiro e bater mais rápido, você vai acabar com a situação uma grande maioria das vezes. Se você não acredita no que eu estou dizendo, vê os vídeos aí no YouTube, coloca street fight, esse tipo de coisa, você vai ver situações reais, muitas vezes, não estou dizendo uma totalidade, mas muitas vezes, acaba no primeiro soco. Antigamente, antes de ter esses dados, eu não acreditava nisso, porque eu via MMA, via isso e tudo, mas hoje acaba, eu estou vendo que acaba no primeiro soco, porque o lutador profissional está preparado naquele momento para receber o impacto. E na defesa pessoal, muitas vezes, não. É o ideal você não ter parceiro? Não. O parceiro vai te ajudar em muitas coisas. Treino de velocidade, com manobra, esse tipo de coisa, mas entende que em artes marciais, todo mundo que é bom, em alguma hora do dia vai estar treinando sozinho. Pelo menos na minha vida foi o que eu vi. Ah, o cara do Taekwondo, ele está treinando alongamento sozinho, está querendo se aperfeiçoar, está fazendo treinamento até com umas... Tinha um cara lá, que eu aprendi dele era GG, mano Kung Fu. Ele tinha umas roldanas, assim, para puxar a perna. Você tem, no Karatê, muito comum treino sozinho, o cara está treinando Katar, ele está treinando Maquivara, batendo lá o dia inteiro para aumentar o impacto. No boxe, o cara está fazendo um boxe sombra para ficar com tudo soltinho, mais relaxado, mais rápido. Então, o treino solitário, o treino sozinho, não é uma novidade. A questão é que, vale a pena ou não? Primeiro, com certeza, é muito melhor você estar treinando sozinho do que não treinar nada. Porque você está desenvolvendo velocidade, você está desenvolvendo força, pancada, e no combate online, a gente dá um monte de treinamentos para o cara treinar sozinho. Várias maneiras do cara treinar, inclusive até mostra como faz equipamentos. E alguns alunos, como o Heleno, o Heleno lá do México, o Gustavo aqui de Macaé, eles desenvolveram equipamentos mesmo. O Gustavo de Macaé fez uma cabeça de manequim, botou uma mochila, botou macarrão de piscina para simular um cara. Fez um mujong mais parecido com um ser humano, vamos dizer assim. Então, é claro que tem valor. Agora, na hora da trocação, que é uma coisa menos provável, ele não teria tanto valor assim. Então, vamos lá. Vamos pensar. Você divide em três etapas. Reação, que teria que ser automática. Explosão. E o combate propriamente dito. Treino de reação. Existem várias maneiras de você treinar a reação sozinho. Com o timer aleatório, random timer. Usando uma parte da luz da televisão, isso eu explico na aula. Tem amigos teus que podem te agarrar, fazer a simulação, mesmo sem estar treinando. Quer dizer, é um parceiro eventual. Então, isso aí você pode considerar que você consegue treinar sozinho. Explosão. Você vai acabar treinando muito mais coisas sozinho, até do que em pares. Se você tem um saco de areia, se você tem uma arquivara de parede, se você tem um pneu também. Beleza. Terceira coisa. É a parte de combate e trocação. Então, uma parte dela é a capacidade de você atacar primeiro, a outra de defender. Então, a gente dividiria em seis partes. Eu diria que se você tem 100% do treino treinando em pares, usando essas referências, você tem 84% se você treina sozinho. Isso não é muito preciso, né? Claro que não. Mas, defesa pessoal, a parte de ciência e proteção, na verdade, é muito mais do que você só dar porrada e ficar defendendo. Porque você tem que estudar a teoria de segurança, entender o que você deve evitar, como é que você vai negociar. Isso você faz sozinho. Isso você faz sozinho. Você não precisa de parceiro. Então, tudo isso você pode fazer sozinho e, claro, você pode fazer algumas compensações, o que não é perfeito, melhorando a tua parte física. Bom, se cair na parte de trocação, como eu falei, se você bater primeiro, ótimo. Se você não bater primeiro, você terá problemas. Daí, o teu parceiro é necessário, sim. Além do mais, o parceiro, ele melhora as tuas habilidades de precisão, porque você pode utilizar manopla e tal. Então, vamos dizer assim, vou até diminuir um pouco de 84%, 80%. Nota 8, ok? Então, vocês têm uma ideia qual o valor. Mas você vai achar dezenas, centenas de vídeos aí. Karateca treinando no trilho do trem, dando soco. Boxe fazendo boxe sombra. Inclusive, tem um vídeo muito legal do Bruno Jordão de boxe. Falando sobre isso. Falando sobre essa... Sobre sombra. Eu vi agora, por acaso. Eu sempre dou os créditos a quem fez o vídeo. Muay Thai também treinando sozinho. Não é só chutando bananeira, não. Fazendo um monte de coisa. Então, tenha isso na cabeça. Treino sozinho tem valor. Vai ajudar tanto a quem não treina nada, quanto a quem treina em par. Ok? Tá interessado? Você não tem parceiro? Pode vir pro combate online, que eu te garanto que vai ser muito melhor do que você não fazer nada. É muito mais seguro. Mas aprende todo esse conceito que eu falei. Ok? Muito obrigado, pessoal. Fui.